Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, esse vídeo aqui é só pra trazer pra vocês isso A água, o contato com a natureza, as pedras, a mata Muitas das vezes nós não temos a condição de ir até a natureza Pra nos reenergizar, nos cuidarmos um pouco de nós Então nós podemos utilizar de vídeos, nós podemos utilizar de fons Nós podemos ter uma plantinha dentro de casa pra trazer à natureza As ações benéficas da natureza na nossa vida Bom, o som da água ele é relaxante, é tranquilizador, aproveitem O verde é uma energia de tranquilidade, é uma energia calma, a cor verde Somado à energia da natureza, dos elementais, dos devas Que se encontram na mata, pode ajudar muito Trazendo uma plantinha pra sua casa Você traz a ação dos elementais junto à sua casa E sempre vai ser uma ação benéfica Deixo com vocês agora um pouco do som da água Para que vocês relaxem, aproveitem Utilizem esse áudio quando você for dormir Quando vocês forem, estiverem momentos de tensão e estresse Aproveitem meus irmãos Bom áudio, bom relaxamento a todos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.